E a lotação nos hospitais está em 100%. Quem atualiza a informação é Luciana Verdolim. Que notícia é essa, Lu? Olha, acendeu o sinal de alerta definitivamente aqui no Distrito Federal, William. A Secretaria de Saúde pede que as pessoas fiquem aí bem conscientes, evitem aglomerações, evitem a contaminação. Quem tiver com a Covid que fique em casa em quarentena, porque não há mais vagas disponíveis nos hospitais públicos. A rede particular ainda tem alguma coisa. Para adultos, algo em torno de 81% dos leitos já estão ocupados. E no caso das crianças, 66% dos leitos de percentual de ocupação em leitos na rede privada. Segundo a Secretaria de Saúde, William, um dos grandes problemas também é que esses pacientes, eles ficam muito tempo, eles ocupam por muito tempo um leito. Cerca de 15 dias. Por isso, a expectativa é de que amanhã a gente tenha liberação de apenas uma vaga. Agora, nesse final de semana. Sendo que mais de 30 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI no serviço aqui de saúde do Distrito Federal. Quase 200 mil pessoas aqui em Brasília não se vacinaram. O próprio governador Ibanez Rocha já explicou que, como acontece no restante do país, aqui em Brasília também, a grande parte dessas pessoas que estão internadas são pessoas que não foram vacinadas. Aqui em Brasília a gente tem um outro problema. Cerca de 120 mil pessoas tomaram a primeira dose, mas não foram garantir nem a segunda, nem a dose de reforço nos postos de saúde. Nas últimas 24 horas a gente teve 7 mil novos casos de Covid com 11 mortes aqui no Distrito Federal. Por conta desse aumento dos casos, algumas entidades, Congresso Nacional, Judiciário, todos estão trabalhando semipresencial. Aqui o Palácio do Planalto e os ministérios o trabalho está normal. Na cidade também está praticamente normal. O que aconteceu para evitar maiores problemas? O governador Ibanez Rocha determinou a volta das máscaras já tem um certo tempo nas áreas abertas aqui do Distrito Federal. Bares, restaurantes, festas podem acontecer, mas não pode ter aglomeração e não pode também ter espaço para dançar. E foi suspenso, pelo menos por enquanto, o público em eventos esportivos. A crítica à situação do Distrito Federal com Luciana Verdolim...